Fala, galera linda do meu coração! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolim deste Insta aqui. Então já pode seguir lá, já pode deixar seu like, comentários, que eu tô sempre respondendo os comentários de vocês. E hoje, meus amores, eu estou aqui com este sorrisão no rosto pra mais um vídeo do nosso amado, venerado, idolatrado, melhor versus pior, hoje. Gente, versão, uma coisa que vocês amam, que vocês piram, que toda vez que tem neste canal vocês enlouquecem, que é coxinha. Porém, numa versão mais Karol Brasolim, uma versão mais formiga, que é coxinha doce. É exatamente isso, meus amores. Hoje, o nosso melhor versus pior é a versão coxinha doce. Gente, coxinha de brigadeiro, coxinha de leitininho. Ai, meu Deus do céu, que delícia! Então, vambora lá pro aplicativo pra descobrirmos qual a coxinha doce de melhor avaliação e qual a coxinha doce de pior avaliação do aplicativo. Então é o seguinte, meus amores, já abri aqui, digitei coxinha doce. E, gente, olha isso. O aplicativo mudou, ó, céus. Agora ele aparece o nome dos locais. E aí, eu não vou conseguir mostrar pra vocês. Por quê? Eu não mostro os locais, eu não falo o nome dos locais, porque eu não tô aqui, né, pra queimar a imagem de ninguém. Eu só estou para comparar. E aí, eu pego a melhor avaliação e a pior avaliação e comparo. Mas aqui, neste caso, tá mostrando absolutamente tudo pra vocês. Mas basicamente é isso, ó. São coxinhas feitas de brigadeiro, de ninho, tem de churros, tem de muita coisa. Então eu vou pesquisar aqui. Vamos ordenar aqui, né, por avaliação. E eu já conto pra vocês as avaliações. E então é o seguinte, meus amores. Já encontrei o estabelecimento com a melhor avaliação, que neste caso é 4.9. É quase 5. E no caso 5 é o máximo das avaliações dentro do aplicativo. Então 4.9 é realmente muito bom. Porém, temos também o estabelecimento com a coxinha doce de pior avaliação. Que neste caso é 2.8. É realmente uma avaliação bem baixa. Tratando-se de coxinha, né, gente? Que coxinha já é difícil de fazer uma coisa... Não, não é não. Coxinha é fácil de fazer uma coisa ruim. Porque, né, fritura... Agora doce, que é ali um negocinho... Fazer uma massinha com brigadeiro, com leite ninho, com uma coisinha gostosinha de churros e etc. Acho difícil fazer um negócio ruim. Mas, né, como já vimos neste canal, tudo é possível. Eu não duvido de mais nada depois desses melhores versus piores que já fizemos neste canal maravilhoso. E é o seguinte, meus amores. Como você de casa já sabe, e quem não sabe tá escrito no título, eu gosto de quê? De comparar. E aí, como eu vou comparar uma pizza salgada com uma pizza doce? Não tem como, né? Porque, tipo assim, fica muito difícil. Por isso, eu sempre tento pegar exatamente os mesmos sabores, mesmo tamanho, mesma quantidade, mesmo tudo. E para a nossa sorte neste vídeo, tanto no estabelecimento de melhor avaliação, quanto no de pior avaliação, existiam dois sabores iguais. Então, eu acabo de encomendar uma coxinha doce de brigadeiro com morango e uma coxinha de ninho com morango em cada estabelecimento para compararmos tudo certinho, lindo e maravilhoso. E para início de comparação, já temos os valores que, neste caso, no estabelecimento de melhor avaliação, tanto a coxinha doce de brigadeiro com morango quanto a de ninho com morango custaram R$12,90 a unidade. Já no estabelecimento de pior avaliação, a coxinha doce de brigadeiro com morango custou R$10,99 e a coxinha de ninho com morango custou R$9,60. Então é o seguinte, os motoboys já estão a caminho. E enquanto a gente aguarda juntinhos, não esquece de deixar seu like, comentem quais os próximos vídeos que vocês querem ver aqui no canal. Gente, eu suplico, eu preciso de ideias de melhor versus pior, porque vocês amam melhor versus pior, eu sou apaixonada por melhor versus pior, vocês me pedem sempre melhor versus pior, porém, eu quase já não tenho mais alimentos para fazer. Eu já fiz tudo, tudo, tudo. Eu até pensei em refazer alguns, porque como já faz mais de dois anos que eu já fiz, obviamente mudaram as coisas, né? Sim. Mas caso vocês tenham alimentos que eu não fiz, por favor, comente aqui embaixo, que eu vou ficar muito feliz em fazer para vocês o que eu ainda não fiz. Fechou? E não se esquece de se inscrever nesse canal maravilhoso, que estamos crescendo cada dia mais. Tcham, tchararão! Elas chegaram. Gente, eu confesso que eu estou um pouco chocada, tá? Que essas são as coxinhas doces de pior avaliação, e essas são as coxinhas doces de melhor avaliação. Eu vou falar para vocês que fisicamente falando, eu achei essas aqui muito mais bonitas e apetitosas. Vocês concordam? Óbvio, né, que quem vê cara não vê coração, mas essas aqui estão tão xoxinha, capenga, né? Mas, como falei, quem vê cara não vê coração é muito menos sabor. Então, bora provar. Então, vamos lá, meus amores. Bora provar essas deliciosidades ou não. E talvez desmistificar esta lenda de quem vê cara não vê coração, né? De quem vê cara não vê gosto, não vê sabor. Porque, assim, eu realmente estou encantada com essas coxinhas doces de pior avaliação. Eu achei elas tudo e uns canudos. Achei tudo. E essa aqui, eu achei... Parece que ela está sofrida, sofrida. Parece que ela tomou uns tombos até chegar na minha casa. Mas, o que importa mesmo é o quê? O sabor. Então, vamos começar. Eu vou abrir elas, né, pra fazer aquela cena linda e maravilhosa que vocês aí de casa merecem. Porque vocês já não provam, né, minha gente? Ainda não tem uma cena bonita, não tem a menor graça. Então... Nossa, que dura. Gente, que dura. Olha. Olha. Lindo. Vou deixar essa xoxa capenga aqui do lado. Pra gente focar aqui, né? Bonito. Achei atraente pra caramba. Por mais que tenha o dobro de brigadeiro do que de morango, né? Morango vem da natureza. Não tem como ver sempre morangos gigantões que vão suprir todo esse tamanho de coxinha. Então, tô salivando. Já. Desde já. Gostoso. Porém, o brigadeiro não é lá o melhor da vida, não. Me decepcionou um pouquinho. Ele tem uma textura meia, meia, meia. E parece que fica com açúcar na boca, assim, sabe? Ele é meio açucarado. Acho que até dá pra perceber pela textura dele. Que é aquilo que... É... Não sei explicar, mas parece que tem uns grãos de açúcar no meio. Ele fica meio granulado, sabe? Ele é gostoso. É saboroso. Então, esse brigadeiro é meio granulado mesmo. Basicamente, é isso mesmo. Vou deixar ele aqui de ladinho. Essa cena bonita aqui pra vocês. Que aí, vamos comparar com o brigadeiro de melhor avaliação. Brigadeiro não, né? Com a coxinha doce de brigadeiro com morango. Mas, basicamente, o brigadeiro. Olha aqui, já tem um morango maior. Já. Hummm. Gosto assim. Quando eu posso mostrar pra vocês a diferença que existe entre um e outro. Percebem a diferença? Percebem? Outra diferença grande é... É, realmente. Vocês conseguem perceber o quanto esse brigadeiro está macio e cremoso? Enquanto o outro tá meio granulado e duro? Olha isso. Ele tá, tipo, desmanchando. Eu tô salivando muito, inclusive. Nossa, é um morangão, né? Falei do outro morango, mas... Esse aqui... Grande. E aqui faleceu um pedacinho. Não gostei. Sei lá. Não tem gosto de brigadeiro. Sabe, tipo assim, não é doce o suficiente. É tipo, tem gosto de cacau. Gente, juro pra vocês, eu vou pegar só o brigadeiro. Eu não estou sentindo o sabor do brigadeiro. É um brigadeiro... Sem sabor. Sabe, tipo assim, tem um gostinho de achocolatado, assim, mas não é doce. Parece que não tem leite condensado nesse negócio. Nossa, eu vou voltar pro granulado aqui. E por mais que ele seja granulado, ele é doce, né? Tipo assim, vou comer só o brigadeiro pra ele ver. Não. Juro, completamente diferente. Eu continuo não achando a textura dele a melhor do mundo. Mas o sabor dá de 10 a 0. Hum, muito melhor. Inclusive, já pode parar de comer, Carolina. Nossa, muito melhor. Tem comparação, de verdade. Esse brigadeiro não tem sabor de nada. Ele é lindo, né? Ele tem uma textura ótima. Porém, sabor mesmo, não. E ele deixa você bem suzo. Suzinho. Então, agora, vamos para o de ninho, de pior avaliação e o de melhor avaliação. Vou colocar esse aqui um pouquinho pro ladito. Pra mostrar aqui pra vocês. Bonito, viu? Olha, 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 olha. Arrasando corações. Bem bonito. Hum, nossa. Olha que delícia. Nossa senhora, que ninho delicioso. Hum, meu Deus. Nossa. Essa pior avaliação tem o doce. No doce ideal que eu amo. É aquele doce que dá um... Na garganta, sabe? Hum, nossa. Juro. Superou muito as minhas expectativas. Muito, muito, muito. Hum, 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 hum. Cremosinho. Olha isso. Cremosíssimo. Nossa, que delícia. Juro. Apaixonei. Então, agora, vamos abrir aqui o de melhor. Avaliação. Nham, nham, nham. Gente, esse melhor avaliação, ele tem os morangões. Os morangões. Olha o tamanho dos morangos. Lindos, inclusive. De extrema qualidade. O morango, né? Em doces de morango, a qualidade dele, o quanto ele tá maduro ou não, passado ou não, faz toda a diferença. E tanto na melhor avaliação, quanto na pior avaliação, os morangos estão super frescos. Hum, nossa senhora. Meu Deus do céu. Esse aqui tava muito bom. Mas esse aqui, ele tem o sabor do ninho. Tipo, ninho puro, assim. Hum, 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 hum. Nossa, brincou. Juro. Brincou. Nossa senhora. Hum. E ele tem uma camada perfeita, que não fica aquele doce, super doce, porque sempre tem o morango ali, sabe? Nossa. Hum, hum. Não tô bem. Não tô bem, encontrei o amor da minha vida. Nossa senhora, gente. Juro. Tô chocada. Muito bom. Enfim que, ao meu ver, temos o empate. Infelizmente. Não tinha o terceiro sabor que os dois estabelecimentos estivessem igual. Mas, não tem como não dizer que a coxinha de brigadeiro da pior avaliação é muito melhor do que a de melhor. Porque, simplesmente, não dá pra sentir o sabor de brigadeiro nessa de melhor avaliação. Então, comparando os dois, sem dúvida, a pior é melhor. Porém, a de ninho, gente, eu apaixonei nessa. Tanto que, eu provei essa aqui já, tipo, ah, obviamente a de pior avaliação vai ser melhor. Porém, não sei explicar que incrível esse ninho. Ele tem sabor de ninho, parece que você tá pegando ninho de colher e botando na boca. É maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Ou seja, empate. Mas, se eu fosse escolher um estabelecimento pra comprar os dois, eu, com certeza, compraria no de pior avaliação. Que aí, eu não erraria nem no de brigadeiro, nem no de ninho. Entendeu? Que aí, eu faria uma compra maravilhosa, que esse aqui é perfeito. Mas, se eu puder escolher o de ninho de melhor avaliação, eu, com certeza, pediria. Porque ele é tudo e uns canudos. Mas agora, meu povo, vamos ler as avaliações pra entender o porquê essa é a coxinha de melhor avaliação do aplicativo. E o porquê essa é a coxinha doce de pior avaliação. Melhor. Luan. Coxinha doce surpreendente. Saborosa demais e com ingredientes de muita qualidade. Realmente, eu concordo que os ingredientes são de muita qualidade. Porém, na minha opinião, o brigadeiro falta... Leite condensado. Michel. Cinco estrelas. A melhor coxinha doce de São Paulo. Indico de olhos fechados. A de ninho com morango. Realmente, eu indico de olhos, de mãos, de ouvidos. De tudo fechado. Vitória. Cinco estrelas. Peça coxinha de ninho com morango. É a melhor da vida. Super indico. Realmente, concordo muito com a Vitória. Pior avaliação. Sara. Uma estrela. Nunca peça as coxinhas doces. Ingredientes de péssima qualidade. Brigadeiro duro. Eu não diria brigadeiro duro. Eu diria granulado, assim. Eu não sei explicar. Ele é açucarado, sabe? Ele tem uma textura diferente. Realmente. Luizzi. Uma estrela. Decepção. Coxinhas doces duras e com fruta estragada dentro. Que vergonha. Com relação a isso, mostrei pra vocês e inclusive super elogiei. Tanto no estabelecimento de melhor avaliação, quanto no de pior, a fruta, que no caso é o morango, estava super, super fresco. Júlia. Uma estrela. Péssima experiência. Ingredientes de péssima qualidade. Você percebe que o brigadeiro foi feito com os piores ingredientes possíveis, tirando o morango podre dentro. Continuo não concordando, né, com o negócio do morango. E o brigadeiro, eu acho que não chega nem a ser a qualidade dos produtos. Ou talvez... Eu não sei. Eu não sei. Fiquei perdida nessa. Mas um fato é, eles têm uma textura muito diferente entre os dois. Porém, o sabor também é muito diferente. E eu, particularmente, prefiro sentir o sabor do brigadeiro com uma textura meio... Do que não sentir nada com uma textura maravilhosa. Saca? Mas enfim, meus amores, eu espero que você de casa tenha gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag coxinha doce. Que eu vou deixar um coraçãozinho pra todo mundo. Fechou? Beijo, beijo, beijo. Amo muito vocês. Tchau! Tchau!